Música Vive no bairro da pica Ao princípio da ladeira Vive no bairro da pica Ao princípio da ladeira Numa casinha que fica A dois passos da ribeira Numa casinha que fica A dois passos da ribeira Três coisas fazem vibrar Alma do Zé Pobrinho Três coisas fazem vibrar Alma do Zé Pobrinho A trindade popular Guitarras mulheres e vinho A trindade popular Guitarras mulheres e vinho Foste ao chafariz da pica Roubei-te um beijo depois Foste ao chafariz da pica Roubei-te um beijo depois A água que tu bebeste Matou a sede dos dois A água que tu bebeste Matou a sede dos dois Os bojos que tu me daste Vendi-os todos a peso Os bojos que tu me daste Vendi-os todos a peso Eu queria ser a ribeira Onde o peixe vais comprar Para te ver a vida inteira Para a minha caminhar Para te ver a vida inteira Para a minha caminhar Canta-se o fado bairrista Há cor à vida e moção Canta-se o fado bairrista Há cor à vida e moção E Portugal que é fadista Sente-o no seu coração E Portugal que é fadista Sente-o no seu coração